Então vamos lá, vamos analisar aqui os primeiros setups do Baltar. Humilha o seu setup? Ou o Baltar analisa o setup? O setup dos Primes é analisado, né? O setup do Pleb é humilhado. No final de tudo, o campeão de todos ganha um PC de gelo no final do ano. PC de gelo com autógrafo da MW Informática. Fechou? Então vamos lá, eu vou mandar só as fotos porque o vídeo não tá indo. Mês passado eu comentei em uma live que tinha comprado 18 mil na terabyte. Você comentou mesmo, vamos lá. 18k na terabyte, esqueci de usar o seu link. Sei que estou errado e humildemente veio me desculpar. Beleza. Só não cancelei e comprei de novo porque as placas é pro meu pai e ele tá puto. Vamos lá, vamos ver os setups dele. Não é esse computador, né? Porque isso aqui não me parece ter 18 mil não. 18 mil pra dar no computador tem, mas pra comprar uma latinha de tinta, né meu Ranger Vermelho? Pra passar ali naquela parede ali que tá toda suja. setup, TV 4K, processador, 3200G, memória, 16GB, 3200, SSD, 120GB, 3H500, 1 normal e 2 de note, 5400RPM. Beleza, vamos ver o teclado. Olha o cartão do Banco Inter. Puta que me pariu. Depois vocês falam que é, que é, que é trojando capelinha. É assim que ele pega, não tem hack nenhum não, cara. Caralho, um teclado da Philips, mano. Porra, esse teclado aqui, filho, se tu tiver tendinite, tu perde os dedos em poucas semanas. Mas pelo menos tem no pad, né? Vamos lá. Mouse HyperX, todo sujo. Mousepad sujo pra caralho também, que não vem água. Porra, tem que dar uma limpada nesse mousepad, hein, o Ranger Vermelho. Caralho, parada, toda suja, cara. Cheio de pedaço de biscoito aqui. Doritos. Porcão, mano. Vamos lá. Olha aqui, não falei que era biscoito? Caralho, nem é Doritos, mano. Quando o cara gasta 18 mil no computador, tu pensa. Não, é Doritos. Caralho, Doritos não é creme crack. Aquele braço articulado de 70 conto da Amazon. Caralho, olha o tamanho da placa-mãe, mano. Olha a porra toda suja, cara. Meu Deus. Cheio de poeira. Que HD é esse, cara? HD, DST. É Chinese Democracy, esse HD? Ele não mostrou o gabinete. Ah, agora mostrou. Caralho, caralho, maluco. Nem passou um pano, cara. Esse cara gastou 18k com o quê? Não, acho que ele gastou 18k pro pai dele. Fala assim, porra, tu não limpa nem teu quarto, filho. Como é que tu quer 18k pra poder montar um computador? O pai dele é gamer, né? O pai dele é gamer. E eu nem levei uma parte. Ih, aí onde foi os 18 mil? Caralho, é rig, mané. O pai dele que é o minerador. Meteu um enforca-gata nos espelhos. Ih, é, meteu mesmo, ó. Isso aqui é pura engenharia, né? E aí, galera? Igual o Shang Tsung. Não é assim, né, que o Shang Tsung faz, né? Aprovado ou reprovado? Aprovado ou reprovado? Aprovado, aprovado. Que porra é essa? Não, não, não. Eu não fui de sacanagem essa porra. Botou o Bolsomito 2018. É o palestino, cara. Fala, Baltar, espero que você curta esta máquina. Setup 5, sétima geração. GT 1030 careca da Drain Edition. 8GB de RAM. 1TB de HD. Fonte bomba reprovada pela Teclab. E cinza. Caralho, esqueceu de falar, né? Monitor da AOC. Caraca, mesa de computador. De 1993. Cadeirão da Skol. Caralho, teclado mecânico de... O botão da combagem destacado. E o gabinete positivo, mano. Só tem essa foto? Estava sem espaço no celular também para mandar mais foto? Palestino 7. Caralho, pelo menos estava limpo, né? É, mas o mouse é top, ó. O mouse é 10.000 DPI. Palestino 7. Palestino 7 está aprovado. Vamos ver mais um, hein? Happy On Rails. É Prime também, Happy On Rails. Setup do improviso na casa dos pais da pandemia. Antes de qualquer crítica ao Nintendo Switch, eu gostaria de dizer que ele foi comprado pelo link da Amazon. Vamos lá. Ideal Pad SF4. Que isso, cara? Ah, é um notebook? É um notebook Lenovo. Keyboard Camoave, Snow Fox, Mouse Glorious, Model Zero. Tem um PS... Um PS4. Um Nintendo Swift. Uma porra de um papel de pipoca velho jogado aqui. Teclado branco para combinar com o mouse branco, que não tem nada a ver com o monitor. E nem com o microfone. E um livro do Dostoiévski, Crime e Castigo. Ah, o notebook aqui. Cheio disso. Isso aqui é coisa de marginal. Isso aqui é vandalismo. Olha lá. E o mousepad também. Uma coisa que eu estou percebendo em todos os Prime é que eles são meio porco em relação ao mousepad. E ainda está usando... Ih, caralho. Essa porra é Linux, mané? Tem calculadora nesse sistema operacional aí, Happy On Rails? Calculadora. Relógio. Tem essas paradas nessa distro? Ah, aqui ele está mostrando a mesa toda. Um super estabilizador. Porra, essa parede aqui, cara, é estilo ou ela está sem reboco, cara? Não, mas aqui a gente tem uma mistura, né, cara? De coisas boas com coisas ruins. Deixa eu ver. Crime e Castigo. Que ele nem começou a ler. Que dá para ver aqui, aqui o marcador do livro. Está no prefácio, né? É uma foda, né? Só decoração o livro. Acabou, né? Eu achei, eu achei mais esse. Ele disse que é improvisado. Vamos provar, vamos provar também. Vamos provar também. Vamos provar também. Eu achei esse melhor do que os outros, cara. Caralho! Vamos ver quem é esse aqui. Olha quem é essa aqui, mané! Faie Tan. Quem será essa menina? É uma menina? Caralho, analisa o setup da Faie, mané. De um streamer de sucesso para outro. Avalie a otacagem. Esqueci de pintar um pedaço da parede. Vamos lá. Setup. MSI 1660. Deve ser comum, né? 32 GB de RAM. Ryzen 3600. É, o setup é maneiro, né? Da Faie. Vamos lá, vamos lá. Olha a diferença. Da Faie. Porra, foi mandar a foto. Arrumou a parada. Tá vendo a diferença? É porque a Faie, ela usa aquela porra verde. E engana todo mundo, né? Todo mundo pensa que aquelas porras dela são arrumadinhas. Então vamos ver aqui. Ela tem dois monitores de streamer. Tem essa porra aqui que segue streamer. O gabinete bonitinho, né? Aqui, tem até uma miniatura dela aqui, ó. Dela mesmo, ó. Um bonequinho da Zelda. Uns bonequinhos de otaku aqui. Não sei o que porra é essa. Maneiro, né? E o mousepad dela tá sujo ou tá limpo? Mousepad da Faie. Tá sujo ou tá limpo? Porra, a Faie é porcona. Come na frente do PC. É ácaro ou caspa? Ela não tem cabelo. Não dá pra ter caspa. É, isso é verdade. Ó, maneiro o setup da Faie. Mas eu achei meio pequeno, né? Ainda tem o Nintendo Swift aqui. Isso aqui é o Nintendo Swift? É, tem uma fiarada aqui atrás. Tá fiarada digna de Black Manson, ó. E ela é otaku mesmo? Aqui, botou três bichos otaku, mano, na tela, né? Três bichos otaku. O bonequinho otaku, o zeldinho otaku. Aprovado, aprovado, aprovado. Primeira rodada a gente aprova todo mundo. Caralho, que porra é essa, mano? Biel. Ô, Biel. Porra, Baltar. Fui na casa da minha avó. Eu tive que montar um setup improvisado. Daí saiu essa desgraça que você está vendo, KKK. Essa manga estava uma delícia. Setup. Playstation 4 Pro. Notebook principal. Deus Inspiron. 15 série 3000. Notebook secundário. Samsung Essential de alguma geração que eu não lembro qual. Por que diabos você tem dois notebook, cara? Com uma manga. Uma faca ameaçando. Claramente ameaçando o streamer. Ah, pra programar enquanto assiste live. Eu tô vendo que você tá programando, cara. Tô vendo. Vê se vocês acham aqui embaixo o Visual Studio. Ou alguma coisa do gênero. Eu não tô vendo nada. Setup improvisado do bate do Biel. Caraca, essa. Reprovado com 73% dos votos do Biel, mano. É o Biel. E eu sou o Smine. Foi o primeiro reprovado da história do canal. Caralho, esse aqui é uma pique, hein? Vamos lá. Bertus. Fala, Baltar. Esse é o meu humilde setup. Construído com muito trabalho. Espero que gostem. E não reparem as duas gavetas no chão. E a bagunça, o cabo de internet coaxial. Saudações de MG. Caralho, o maluco já manda pedindo desculpa, mano. Porra, toma desculpa aí. Vou mandar o meu setup aí, mas tu me desculpa aí, beleza? Vamos lá. Setup. Rising 3 3100. 16GB. GTX 1650, careca da Dren Edition. HD de 1TB. SSD de 240. Controle do Series X e Series S. Maneiro. Volante, que eu não tô vendo. Ó, o Prime. Você não pode botar as paradas que você não tem, não. Pra roubar, hein? Bom, vamos lá. Caralho. Olha o monitor dele. De 15 polegadas. Monitor 15 polegadas. Ele tem o R2-D2 aqui. Faz o arrefecimento do Prime. Ele tem aqui um modem, né, da... Da... Do Virtua. Né, com cabo coaxial. Tudo sujo aqui embaixo também. Gabinete Vinic Tetan Edition. Se você for cortado, você tem que amputar o teu dedo antes de 30 minutos. Ah, aqui embaixo tem, ó. Aqui embaixo tem o... O pedal, né. Vamos ver as outras fotos dele. Caralho, é um pedal de papel sujo no chão. Caralho, que porra é essa, cara? Porra, vocês... Como é que vocês conseguem conviver, assim, com a sujeira, cara? Ó, a mesa dele. O que é essa porra aqui? Um monte de moeda? Pedra? O que é isso, cara? Olha o mouse. Caralho, ele comprou o G305 azul. O mouse parece um Viagra gigante. Olha esse sabonete. Azul é o mais barato. Aqui o... Ó, o melhor do setup dele. Até agora eu vou tecladar o Microsoft. Ó, aquele mostra sujeira mesmo pra gente. Essa foto aqui foi pega pra, tipo, mostrar sujeira. Mostrar assim, Baltar, olha como eu sou porro. Olha aqui. Como é que tu senta numa mesa dessa, cara? Filtro de linha em cima da mesa pra pegar... Pra trazer mais... Não, esse filtro de linha aqui, Satin, tava no chão. Mas aí ele decidiu assim, não, vou tirar uma foto. Vou botar o filtro de linha sujo em cima da mesa. Vamos ver as outras fotos. E também uma outra parada é que a galera gosta de um reboco, né. Do Team Reboco. Aqui, ele até... Não, ele até meteu aqui, ó. Meteu, ó. Meteu o controle. Aqui, é pra deixar vai, ó. Esse controle é bonito. Vou botar aqui esse controle. Pra poder tirar uma foto maneiro. Achou um ângulo maneiro. E tirou. Aí o monstro aí, ó o monstro aí. Tem um número de série aqui, né. Demonstrando claramente que o computador já foi pro conserto. Aí ele só tem... Ele só tem uma memória. A outra memória eu não consigo ver. O LED da outra queimou. Já. É duas. Só uma RGB. É, o computador é mais direitinho, né, cara. Placa de vídeo do careca da Adrena. Tem que meter a foto do Diego Kerber aqui pra dar mais FPS. O HDzão, né. Mas tem um SSD. Não, maneiro. O computador é maneiro. Tirou a cadeira, mas não tirou o plástico. Não. Ah, ainda botou o Tails aqui, ó. O Tails é maneiro. O Tails é maneiro. E o Knuckles. É porque, tipo assim, eu tô percebendo que a poeira e a sujeira não incomodam vocês. Porque ele tirou a cadeira, botou o Tails e o Knuckles. Tirou o controle, mas ele não tirou o papel do chão, cara. Uma porra, uma dica que eu vou dar pra vocês. Sério mesmo, cara. Ah, uma ou quarto? Sério. Vocês vão ver como a produtividade de vocês vai aumentar. E aí, aprovado? Construído com muito trabalho. Aprovado, 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 aprovado. Banido. Perdeu o Prime? Perdeu o Prime? O que esse porgué é? O mouse? O Diego Araújo. Depois de quase oito anos sofrendo com um i5, uma i2-400 e uma... um i5-2-400 e uma GTX 750 Ti do Careca da Adrena. Resolvi me endividar durante a pandemia, pois não sabia se ia sobreviver mesmo. E não é zoeira. E pior que quase sete meses com um PC e não zerei nada como todo bom pecista. É isso aí. Setup do Prime. Esse setup promete, hein? Ryzen 3800XT Tito Edition. É o Ryzen Trouxa Edition. Extreme trouxa. Extreme trouxa. RTX 3070. Memória RAM Crucial Balistic. 32 GB. 2 de 16. 3.600 MHz. CL 16. Caralho, meteu até CL. mouse, HyperX, Pulse Fire Pro, teclado, Multilaser. Puta que pariu. Caralho, teclado Multilaser, mano. É uma foda, hein? Porra. Cagou a porra toda. É a mesma coisa que tu montar um setup aqui Full Cooler Master e, pô, usar o teclado da Microsoft de 2008. Vamos lá avaliar esse setup do Prime, hein? Vamos ver se ele, pelo menos, vai deixar a parada limpa, né? É a cama do Prime é da época do Dom Pedro, né? Que caralho. Porra, a mão dele parece uma aranha, mané? Que porra de mão é essa, cara? Parece ser um alicate, mané? Aqui, a porra da mão. Como é que tu conseguiu segurar essa caixa assim, cara? Caralho, parece um guincho, cara. Que porra de mão é essa? Ó, ficou maneiro, cara. Caralho, tu só não arrumou os cabos, né, meu Prime? Porra, que cabo é esse aqui, cara? Por que que esse cabo tá passando aqui? Esse caralho, esse é o cabo do CPU 12V? Porra, Diego Araújo. Por que tu não botou essa porra por trás? Meu Deus. Será que alguma coisa foi comprada na Terabyte? Porra, meu Prime. Impressora? Caralho. Uma Epson? Estilo Skolor 2? Porra. Caralho, o monitor de caixa de supermercado. Que porra é essa, cara? Porra, gastou o dinheiro todo no computador, cara. Ah, esse PC é o velho, né? Ó o que que ele tava fazendo. Desfragmentando o disco. Mas a gente consegue ver que tá na mesma mesa, ó. E é o mesmo monitor, cara. A placa de vídeo não coube junto. Caralho, maluco. Que doideira. Assim você envergonha meu nome. Tem que renovar esse Prime aí, Diego. E, Diego, caralho, o setup dele é um... O setup do Diego Araújo é uma de Pelé e outra de Perivaldo, né? Esse setup aqui claramente foi... Pô, possivelmente foi arranjado. Não vou acusar o Sub de cometer atos ilícitos, mas tipo alguma escola, algum supermercado. Porra, impressora, mano, né? Estranhíssimo. Monitor de 15 polegadas. Da LG. Telefone. Caralho, Diego Araújo. Você pegou esse computador completo. Lá na escola, cara. Até o telefone veio junto. Não é possível, cara. Porra, levou... Botou essa porra debaixo da camisa. A cama, é a cadeira. Agora que eu entendi. Porra, o teclado da Multilaser tá imperando aqui no canal, né? Multilaser que fez IPO na bolsa, hein? Você pode comprar ações. Já que você gosta tanto da Multilaser, cara, compra ação da Multilaser. Aqui é só humilhagem sadia. Vamos lá, vamos pro próximo, Diego. Aprovado, cara. Você saiu do careca da Dren Edition. E foi pra um setup digno de terabyte, né? Vou aprovar aqui, porque eu imagino que você tenha comprado tudo na terabyte. Vamos lá. Pudim Silva. Prime também. Setup gamer pensado para o FIFA 22 e o Warzone. Também super útil para vídeos de YouTube. Setup. Series X, Series S. TV de 40 polegadas, 1080p, 60Hz. Teclado Multilaser. O que tá acontecendo, cara? Mouse Multilaser. Que porra é essa? Vamos, Multilaser. Patrocina nóis. Fone Motorola, que veio no Motorola V3. Capinha preta do controle do Xbox. Paninho branco pra cobrir o Series S. Cadeira gamer de balanço importada. Do Nordeste Brasileiro. E um rinossauro e álcool gel. Vamos lá. Televisão da Samsung. Maneira aqui, ó. Porta amarela. É, maneiro. Vamos ver o próximo. Ó, o Series S. Olha aí, uma mesa limpa, cara. Uma mesa limpa, hein. Pela primeira vez. Ó o teclado da Multicara. O maluco, esse mouse. Esse mouse Multilaser é o mouse do Carlão, mano. É amiguinho. Que trabalhava comigo, mano. O gerente lá, que era um mão de vaca. Aí, uma vez, ele comprou um mouse desse. Aí, o mouse do Carlão deu problema. Aí, ele mandou comprar. O maluco da expedição foi lá na edifício central e comprou um mouse desse. Eu falei assim, não. Aí, o cara, chegou o mouse do Carlão. Eu falei, bota lá a batata. Aí, o batata foi lá. Instalou o mouse do Carlão. Caralho, não deu um minuto. O batata entrou na sala e tocou o telefone. Ele é amiguinho. Dá um pulinho aqui. Eu falei, caralho, cara. Eu cheguei lá na sala dele. Ele é amiguinho. O Luiz tá de brincadeira com essa porra. Olha o mouse que ele comprou pra mim, amiguinho. Essa porra aqui, ali na Uruguaiana, o cara vende um saco dessa porra aqui por 5 reais. Aí, eu... Caralho, Carlão. Mas do que é que eu faço o quê? Foi ele comprou... Ele, porra, fala com ele, cara. Porque isso aqui é sacanagem. Caralho, esse mouse, tu dá-lhe uma clicada, filho. Ele gera uma... Uma força. Tu fica todo danificado por dentro. Ele vai quebrando o teu osso por dentro. Mas eu vou te falar. Tu acha em todas as empresas. E o teclado tá bonitinho, né? Vamos lá. Ah, a capinha. Pro mouse, o fone quebrado, né? Ele emendou aqui, tá com mau contato. Maneiro. Ficou maneiro a capa do Xbox, assim. Caralho, é um rocking chair, mano. Caralho, é uma cadeira de balanço, cara. Cadeira de asilo. Ainda tem uma almofadinha pra não machucar o bumbum. Ah, ele usa. Ah, ele não... Ele não deve trabalhar com PC, não. Ele usa só pra... Só pra rir mesmo. Maneiro. Gostei desse móvel, cara. Ele não mostrou o PC, né? Eu acho que ele joga... Caralho, não. Caralho, você botou esse mouse e esse teclado no Xbox pra jogar Warzone. E você senta aqui. Caralho, é melhor você jogar Warzone no controle que com esse mouse. Vamos lá. Aprovado, aprovado, aprovado. Por hoje é só, pessoal. Então, beleza, cara. Esse aqui foi o primeiro Baltar. Humilha o PC dos inscritos. Se você quiser participar, tem que... Fazer o quê, cara? Fazer o quê, capelinha? Vê no link da descrição, cara. Se você quiser participar. Então, é isso aí. É nóis. Tamo junto. E até a próxima. E vire pra AM. Tchau, tchau.